Vamos começar falando sobre os elementos que nós temos no MDL 2.0. O MDL 2.0, ele ficou ainda mais simples do que a versão inicial, a versão 1.0. Isso porque na versão 1.0 ainda tínhamos dois contextos, né? Tinha o contexto comportamental e o contexto estrutural. No MDL 2.0 é um único contexto, então é mais fácil ainda, você não precisa se preocupar com o Viewpoint. Você trabalha com as abstrações utilizando, por exemplo, o Black Box, o qual a gente vai falar já já. Então vamos passar aqui elemento a elemento que nós temos no MDL, tá? O primeiro elemento que nós temos aqui é o User. O User, ele serve para representar qualquer ator que nós tenhamos em um diagrama, beleza? Então, por exemplo, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um robô, um batch, uma pessoa, tá? Um sistema de URA ali, né? Que acaba sendo uma IA por trás. Então pode ser muitas coisas, tá? Desde que faça o uso de algum tipo de sistema, algum tipo de aplicação, tá? Ele tem que ter... é o usuário de uma aplicação, independente de ser uma pessoa ou não, tá? Ou uma área, pode ser uma área inteira que faça uso de uma aplicação específica, beleza? Então esse bonequinho aqui, né? Não necessariamente precisa ser um humano, tá bom? Bom, o nosso próximo elemento aqui é o Front End. Front End é utilizado para telas, aplicações que vão ser utilizadas aqui pelo nosso usuário, tá? Então tudo que o usuário consome, acessa diretamente, ele tem uma tela para ele acessar, é um Front End, tá? É o que roda ali no device do nosso usuário. O nosso próximo elemento é o Back End, que é esse circulozinho aqui. Ele é uma elipse, tá? Então tanto faz se ele for mais arredondado ou mais oval, não tem problema, tudo bem? Ele representa tipicamente o Back End que vai ser consumido pelo Front End. Mas também pode ser um microserviço, uma API, é qualquer coisa que roda no Back End. Tudo que funciona por trás, né? Por baixo dos panos, pode ser utilizado esse elemento para representar. Então a gente pode utilizar ele para todo tipo de elemento que rode no Server Side, beleza? Dá para a gente colocar dessa forma. O que roda no Client Side a gente usa aqui o Front End e o que roda no Server Side a gente usa o Back End, beleza? Muito bem. Daí na sequência aqui nós temos o Data. Esse elemento aqui, ele é utilizado para que nós façamos a nossa camada de dados, tá? Então ele tem o formato literalmente aqui de um banquinho de dados, tá? E tipicamente ele é consumido por um Back End, por um elemento de Back End. Então um Back End me leva para um Database. Lógico que não é 100% das vezes, mas na imensa maioria das vezes acontece sim uma relação ali com algum tipo de dispositivo de persistência. E para todo tipo de dispositivo de persistência você pode utilizar o Database. Tanto um banco relacional quanto não relacional, eu já vi pessoas utilizando até para representar ali um Storage de Files, um S3, por exemplo. Embora não goste muito, tá? De utilizar para esse fim. Mas tem quem utilize e está tudo bem, tá? O MDL não tem esses pontos de regras fortes que impedem você de representar. Ele é mais livre, tá? Ele deixa você se expressar de uma maneira mais independente, mais livre, beleza? Bom, daí nós temos aqui um elemento que eu simplesmente amo, chamado Black Box. Para que serve o Black Box? O Black Box serve para você colocar no meio de um desenho, que você de repente está entrando ali no detalhe, no detalhe mesmo. Colocando ali até as classes que eles vão ter, que ele vai ter. Poxa, eu quero colocar agora aqui alguma coisa em alto nível. Beleza, eu coloco a caixa preta. A caixa preta é algo que eu não quero detalhar, tá? Serve para você literalmente representar isso. Você tem um sistema inteiro, um componente de fila. Enfim, qualquer coisa que não faça sentido você entrar no detalhe naquele diagrama, você pode usar o Black Box. Ele pode, inclusive, ser parte do seu sistema que você não quer entrar no detalhe. Eu não vou mexer no back-end, beleza? É uma alteração de arquitetura de front. Então, eu represento tudo que tem no front. E o back-end eu coloco um Black Box, por exemplo. Ou a minha camada de dados, ou qualquer outro elemento, tá bom? Então, ele te dá uma flexibilidade muito grande. É um elemento incrível. Bom, depois nós temos aqui os quadradinhos sem estar preenchidos, que é a parte e o boundary. Esses dois elementos, eles servem para você representar estruturas, mostrar como é composto qualquer um dos elementos que a gente falou. Ou, anteriormente, com exceção do Black Box, né? Porque o Black Box você, tipicamente, não vai detalhar. Mas, um back-end, um front-end, você pode colocar esses quadradinhos e pode colocar um dentro do outro aqui, tá? Eu poderia ter vários quadradinhos aqui, como a gente vai ver, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Compondo uma parte, compondo outra parte, compondo outra parte, para ilustrar como fica ali uma estrutura. Então, de uma forma muito flexível e muito intuitiva, onde você coloca um quadradinho dentro do outro, esse sem estar preenchido, né? Ou seja, sem ter um fundo escuro, são as partes. E as partes, literalmente, vão ajudar você a compor qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de estrutura. De infra, de dados, de front-end, de back-end e por aí vai, beleza? Bom, e a boundary, que é esse outro aqui, né? Ela serve só para organizar. Ela não tem uma finalidade de demonstrar a estrutura mesmo, como está segmentada uma tier, uma layer, tá? Tiers e layers, você utiliza aqui a parte para isso. E a boundary é só para organizar, ok? Quando você está querendo dizer que aqui tem uma DMZ, por exemplo, ou que uma rede não enxerga outra, que tem uma segmentação de alguma maneira, ou que aquele conjunto de elementos roda, por exemplo, em um Kubernetes ali e tal. Então, é para isso que serve, para você organizar o seu desenho, tá bom? A boundary é só para isso. Eu vejo, inclusive, muitos desenhos que nem utilizam a boundary, né? Que nem fazem uso dela. Eu recomendo que você utilize, principalmente quando tiver muitos elementos, tá bom?